Como é que o senhor avalia os principais aspectos que propõe essa nova reforma? Olha, na realidade, isso está na mão, por enquanto, do senador Marcelo Castro, que ainda não liberou o seu relatório. Nós estamos acompanhando isso de forma, vamos dizer assim, com olhar de lupa. Não resta dúvida que com os novos instrumentos de comunicação, e especificamente a questão da inteligência artificial entrando forte, nós teremos que ter uma visão regulatória, mas talvez os aspectos principais do Código Eleitoral sejam outros ligados a mandatos, a reeleição, então tem outros aspectos que serão tratados. E também, por que não, nós tentarmos romper esse cerco para tornarmos as nossas urnas eletrônicas as melhores do mundo. Ou seja, que haja a impressão do voto. Como é que o senhor se posiciona com relação, por exemplo, à questão do mandato de cinco anos, e também ao fim da reeleição, nesses casos? Bom, eu sou, essa é uma emenda do senador Jorge Cajuru, eu sou favorável a ela, eu acho que a reeleição, o Instituto da Reeleição aqui no Brasil, ele não tem funcionado corretamente. Um mandato de cinco anos é um mandato suficiente para que se realize, vamos dizer assim, os objetivos de governo daqueles que ascenderam, e assegura aquilo que é fundamental da democracia, que é a alternância do poder. O senhor comentou aí sobre a inteligência artificial, aqui no Senado também tramita um projeto que pretende regulamentar esse setor da inteligência artificial. Quais são os impactos e qual a importância de tratar esse tema aqui no Senado? Olha, a gente tem que tratar isso com muito cuidado, né? Em primeiro lugar, porque nós vemos que hoje, vamos colocar os três grandes blocos do mundo, né? Estados Unidos, o presidente Biden, no final do ano passado, ele emitiu uma ordem executiva, que é um decreto buscando uma regulamentação da inteligência artificial. A comunidade europeia, a União Europeia, ela também emitiu uma lei, né? Mais ou menos na mesma linha, e a China também. Então, todos têm, vamos dizer assim, uma certa convergência, mas têm divergências nos aspectos principais da inteligência artificial, que estão ligados à fabricação de chips, ao uso das linguagens. Então, nós temos que ter cuidado quando formos regulamentar isso aqui, para entender o que está acontecendo no resto do mundo. Então, nós temos que ter cuidado quando formos regulamentar isso aqui no resto do mundo.